O menino quer voltar O menino quer voltar Ninguém sabe de onde vem Não conhece solidão O menino quer voltar Mas não deu pra evitar O encontro, a colisão Ou é morte ou é prisão De onde foi que apareceu Essa luz, este clarão Como a arrebentação Vizinhança gritou Olha mãe, venha ver Seu menino chegou E vê o céu vermelho O menino quer voltar Não dá mais para calar Todo mundo viu quem foi Quem julgou, quem prendeu, quem matou E a justiça que não há Pra quem um crime cometeu Proibiu gente sonhar Condenou gente a sofrer De onde foi que apareceu De onde foi que apareceu Nessa luz, este clarão Como a arrebentação Vizinhança gritou Olha mãe, venha ver O menino brilhou Sua cruz E o céu vermelho O menino brilhou O menino brilhou O menino brilhou O menino brilhou Barulho de moleque nessa casa já não há Barulho de moleque nessa casa já não há